Os armênios, quem tem a possessão dessa casa são os armênios, que eles são o povo mais antigo que se vê o cristianismo. O primeiro povo, como o povo inteiro que aceitou a Cristo, foram os armênios. Os armênios também tem aqui Israel, tem a igreja armênia, e essa casa aqui está numa família armênia, que até hoje cuida desse local. Pode começar. Eu acho que tanto para mim, como para cada um de vocês, é uma emoção muito grande de conhecer, pelo menos, a casa onde um dos apóstolos, Pedro, entrou. Eu acho que é uma emoção grande saber que Pedro colocou a mão, então, nessas portas, Pedro entrava e saía daqui. A emoção maior deste local aconteceu aqui em cima, onde Pedro, no momento do almoço, ele estava com fome, era meio-dia, aproximadamente, e ele subiu para orar. E ali em cima ele começou a orar e ele teve uma visão. Alguns teólogos dizem que era tanta fome que ele viu animais, né? Mas na verdade era o Espírito Santo trabalhando um tema que até hoje temos de aprender este tema. E o tema é, é a questão de nós não sabermos respeitar as religiões. Nós não sabemos respeitar as religiões. E Pedro, por ser um judeu, Pedro, por acreditar nos seus princípios desde criança, que ele não poderia se misturar com os gentios, que ele não poderia falar com outros povos, que ele não poderia comer junto. Pedro, ele foi criado dentro de uma religiosidade. Pedro, ele era extremamente religioso. E o maior milagre que aconteceu na vida do Pedro, foi nesta casa, neste andar superior, com fome. O Espírito Santo mostrou agora para ele, animais impuros, o qual um judeu não poderia comer. E o Espírito Santo falou assim para ele, Pedro, coma. E ele falou, não vou comer. E o Senhor falou novamente, coma, Pedro. E Pedro falou, não vou comer. E a Bíblia falou aqui, falou três vezes, você vai comer, Pedro. E ele falou, mas como que eu vou comer algo que não é da minha religião? Algo que eu não fui ensinado, algo que é proibido pela religião. Aqui começou a quebrar paradigmas. E é algo que nós precisamos aprender nessa história. Nós somos cristãos, nós somos protestantes, nós somos evangélicos, Nós somos várias denominações. Neopentecostal, pentecostal. Isso não é o problema. O problema é quando não é o respeito. Tendo as religiões. Uma das coisas que eu tenho aprendido nessa viagem, que independente que nesta região aqui, há muitas religiões, eles ainda tentam se respeitar. E a vitória será nesta religião, ou nesta região, quando todas as religiões, não precisa acreditar, mas precisa respeitar. Quando nós começarmos a respeitar, nós seremos os pedros que Deus quer para essa terra. Não é porque nós aprendemos dentro da nossa igreja, um determinado dogma, que esse dogma tem que ser pregado para todas as outras. Eu acho que o único dogma maior é amar a Deus, acima de tudo, e o nosso próximo como a nós mesmos. E foi esse tema que Pedro aprendeu nessa casa aqui. Amar o próximo. Independente da religião, independente dos nossos dogmas, independente das nossas crenças, o amar ao próximo é o maior mandamento abaixo de amar a Deus. Muitas das vezes nós amamos mais as coisas, amamos mais tudo, mas não amamos o próximo. E muito menos, não amamos a Deus. Porque é fácil falar que amamos a Deus, mas não amamos o próximo. Esse é o grande tema que foi ensinado nessa casa. Amor ao próximo. Cornélio, um romano, Cornélio, um homem que tinha poder, mas ele buscava a Deus. E ele mandou buscar Pedro, que estava aqui nessa casa, juntamente com seu amigo, que também se chamava Simão. Só que era Simão o curtidor. E Pedro era o apóstolo. E esses dois amigos estavam aqui dentro. E o Espírito Santo falou com Pedro, o apóstolo, o discípulo. E ele foi convidado a sair desta casa, e ir pregar, levar as boas novas de salvação, através do Messias que estava sendo aguardado. E ele foi à casa de Cornélio, e encontrou uma família totalmente religiosa. Mas eles amavam o próximo, eles ajudavam os judeus, e esse romano, ele entendeu o que é a salvação, através de Jesus Cristo. É seguir os mandamentos do seu mestre. É cumprir aquilo que foi ensinado. Que nós possamos olhar para essa casa, não se mente, não se mente, somente como uma arquitetura, bonita, mas olhar para essa casa, e lembrar de dentro de nós, que muitas das vezes, os nossos dogmas, as nossas crenças, têm nos afastado. Que nós possamos aprender, através dessa história, em Atos capítulo 10, que ali foi quebrado, dogmas e religião, amor ao próximo, e levar a salvação, a todas as nações. Que nós possamos meditar, em cima dessa história, você depois, na sua casa, abra capítulo 10, e leia ali. Que, com certeza, o Espírito Santo, que falou com Pedro aqui, irá falar em cada coração. E que nós possamos quebrar, todas as barreiras, culturais, ideológicas, filosóficas, e sempre amar o próximo, acima de tudo. Que o Senhor abençoe a todos.